A primeira coisa que vocês vão fazer é o aquecimento, tá? É uma coisa bem simplesinha, o Lucas sabe como que é, Lucas? Vai andando, onde o apito parou, para, faz o que? Corrida está, toda vez que eu apito, tá, tudo bem? Alguém tá com a dúvida ainda, né? Então vai, correndo devagarzinho, sei lá, devagar. Isso! Olá! É corrida! É, olha, quando eu apitar vocês vão parar e ficar correndo assim, para, corrida para! Para, 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 para! Para aí na linha, para aí! Ótimo, para bem, correto! Para! Para, tiro, vai! Vamos, olha, ó! Vai, rápido! Tá, rápido! Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto! Parado, parado! Parado, meu irmão! Eu optei para parar e não comigo quis parar! Já estão cansados, seus velhotes! Bando de velhote! Vai, continua! Segura da linha! Todo cálculo, cálculo, por favor, cálculo! Vai! Estão cansados, seus velhotes! Parou! Corre, isso, carregal! Corre, isso, carregal! Vai, 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 vai! Não, por favor! Não! Vai, sempre! Tem, pôr e a tata! Não, é, pôr, não dá! Não dá, pôr, não dá! Não dá! Olha, viu, viu! Vai, rapaz! Para, rapaz! Parada! Aí, eu dei, eu dei! Só um 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 dei! Vai, para o meu! Certo! Onde você está? Gabriel Gabriel Vai, Carvalho Será um patrinho Onde você está?